Me faz lembrar, imaginar, a dor que ele sofreu Como uma flor que arrancada foi jogada ao chão Por mim, por nós Olhar a cruz e não mais ver, você não está lá Ressuscitou, o céu está e um dia sei que hei de entrar Ó meu Senhor, és o caminho para mim E aquela cruz é a ponte que me leva a ti Onde eu posso caminhar e um dia te encontrar Pra dizer-te obrigado meu Senhor Me faz lembrar Imaginar a dor que ele sofreu Como uma flor que arrancada foi jogada ao chão Por mim, por nós Olhar a cruz e não mais ver, você não está lá Ressuscitou, o céu está e um dia sei que hei de entrar Ó meu Senhor, és o caminho para mim E aquela cruz é a ponte que me leva a ti Onde eu posso caminhar Onde eu posso caminhar e um dia te encontrar Onde eu posso caminhar Pra dizer-te obrigado meu Senhor Onde eu posso caminhar e um dia sei que hei de entrar Onde eu posso caminhar e um dia sei que hei de entrar Onde eu posso caminhar e um dia sei que hei de entrar Onde eu posso caminhar e um dia sei que ele tem Onde eu posso caminhar e um dia sei que ele tem